Presidente da República, o seu governo adotou a manutenção para o altar tacitolo e a dinanoim. A coordenação da Conferência Episcopal para tal queda do orçamento para 2025 para a manutenção, patrimônio nacional, para sair nesse centro religioso, centro turístico, centro comunitário, família, alô jardim, alô curai. Presidente da República, o nosso se qualia a Conferência Episcopal timorense no governo, a to conserva fatinê, sai fatin centro sagrado religioso. Nota o nosso segurança permanente e atastou-lo para cuidar o fatin santo né, a toema a belestraga. Equipa Cobertura, XMN.